Olá, TV Campos Entrevista, hoje vou falar sobre dois eventos paralelos que acontecem na Universidade Federal de Santa Maria, que é o ciclo de palestras do curso de Engenharia Sanitária e Ambiental, juntamente com o primeiro seminário de Tecnologia e Gestão Ambiental, unindo dois cursos, um daqui da cidade, outro de Silveira Martins, mas para ter uma ideia sobre o que é este seminário, o pessoal aqui da TV Campos produziu um pequeno VT. Vamos ver então, ele mais ou menos dá uma noção do que é o curso, ok? Vamos lá então, VT. Os cursos de Engenharia Sanitária e Ambiental começaram a ser criados no Brasil no final da década de 70. Com a urbanização e desenvolvimento acelerado no país, sentiu-se a necessidade de formação de profissionais nos setores de saneamento e meio ambiente. Em 2008, com o REUNE, foi criado o curso de Engenharia Sanitária e Ambiental na UFSM, tendo sua primeira turma no segundo semestre de 2009. Para conversar sobre esses dois eventos, estão aqui conosco as professoras Ana Beatriz Souza de Deus Brusa, que é da Engenharia Sanitária e Ambiental, é coordenadora, e a Marilisa Mendonça Cruz, que veio aqui também para falar a respeito da gestão ambiental lá da UDESA. Professores, obrigado por ter vindo. Bom, professora Ana Beatriz, se pesa, já está no segundo ciclo, não é? Isso. Esse segundo ciclo de palestras de Engenharia Sanitária e Ambiental, ele também, desta vez, vai ocorrer junto o primeiro seminário de tecnologia em gestão ambiental. A proposta deste evento é unir esses dois cursos, porque tem muitas áreas afins, e, além disso, patrocinar para os acadêmicos uma interação com pesquisadores profissionais que atuam nessa grande área da engenharia sanitária e ambiental e na área da gestão ambiental. E esse evento vai ocorrer entre os dias 7, 8 e 9, promovido pela Universidade Federal de Santa Maria, pelo Centro de Tecnologia, pelos cursos de Engenharia Sanitária e Ambiental e também pelo curso de Gestão Ambiental da IAUDESME. Então, essa é a promoção que vai ter. Sra. Marilisa, como é que surgiu essa fusão? Pois bem, em caso, o primeiro ciclo de palestras, como a professora Ana Beatriz comentou, ele nasceu o ano passado e alguns alunos nossos lá da UDESME, do curso de Tecnologia em Gestão Ambiental, participaram do evento o ano passado. E, esse ano, a professora Ana Beatriz nos convidou para ajudar na organização. Nós juntamos as forças, os cursos, para a gente, então, fazer um evento maior, já que, como ela mencionou, os cursos são relacionados. Então, foi uma parceria que traz os nossos alunos lá de Silveira, para viver também um pouco o campus aqui em Santa Maria, além de divulgar. São cursos recentes na nossa instituição, então, ajudam na divulgação dos cursos. Pelo que eu me lembro, faz tempo que você fala tanto a respeito de Engenharia Sanitária, como a questão ambiental. Começou nos anos 70, aquela questão da ecologia, o amor à natureza e tal, né? Esses cursos, como é que são? Eles surgem com algum atraso ou não? Porque a Vê Suprema bate com uma lacuna, né? A nível do Rio Grande do Sul, foi a partir de 2009, né, que começaram a surgir os cursos de Engenharia Sanitária e Ambiental. Como tu já falaste, né, na década de 70, já tinha o curso de Engenharia Sanitária na Universidade Federal de Santa Catarina. E há uma quantidade, né, de cursos, né, da área da Engenharia Sanitária e Ambiental de mais ou menos uns 28 cursos a nível do Brasil, tá? Sim. Então... E como é que se une esses dois cursos? Qual é o objetivo dos dois juntos, assim, tanto a gestão ambiental com a Engenharia Sanitária? É que, na realidade, assim, ó, a Engenharia Sanitária e Ambiental, ela tem uma parte que trabalha com a parte de projetos, né? E depois tem a área também da gestão, né, da gestão ambiental, da gestão de recursos hídricos. Então, é uma curiosidade também, eu acho que o pessoal tem, a respeito das atividades do evento. Como é que vão ser as atividades? O ciclo, ele é composto, né, o ciclo e seminário de palestra, né, são dez palestras, abordando a área de tratamento de esgoto, a parte de construção sustentáveis, a gestão de resíduos sólidos nas universidades, que é um ponto bem importante, né, e essa foi uma contribuição do pessoal da gestão ambiental, né. Nós vamos falar sobre as políticas nacionais para resíduos sólidos, vai ter também o uso de geossintéticos, né, os geossintéticos, eles são usados em quase todas as obras na área de saneamento ambiental, tá. Teremos também algumas palestras também relacionadas à parte de recursos hídricos, né. E depois nós teremos quatro minicursos. Quatro minicursos, destes dois mais destinados para a área de engenharia e dois, né, como depois a professora Marilise pode comentar, mais relacionada à parte da gestão ambiental. Com relação à engenharia sanitária ambiental, os cursos, eles estão associados mais com a parte de licenciamento ambiental, então a parte de trâmites legais, qual a legislação que vai ser utilizada, né. Mas esse minicurso, ele também tem uma abordagem, porque é uma abordagem mais ampla, então ele serviria para qualquer tipo de curso, né, curso de gradação que atuasse nessa grande área de meio ambiente. Depois nós vamos ter também um minicurso que ele aborda o uso das instalações hidráulico-prediais, né, e as novas tecnologias para a área de saneamento, né. E os dois minicursos relacionados com a engenharia e gestão ambiental, então a professora Marilise poderia dar uma abordagem. Nós também temos, então, um minicurso na área, né, na grande área do licenciamento ambiental, porque na nossa matriz curricular, os nossos acadêmicos têm uma disciplina, né, de licenciamento, auditoria e certificação ambiental, só que nós pensamos em, tanto é que é o título do minicurso, né, licenciamento municipal, uma vez que muitos dos tecnólogos eles são absorvidos, né, em concursos nas prefeituras, e é uma, faz parte da atuação dos regressos do nosso curso, e o outro, que é um tema, assim, também bem importante, que é a gestão ambiental nas empresas, né. Então, as empresas, elas precisam, né, hoje em dia, na atualidade, ter um sistema de gestão, né, para otimizar os seus recursos, né, e aí os nossos alunos se encaixam também nessa área, por isso que foi pensado esses dois minicursos. Mas, claro que está aberto para outros cursos da universidade também, né, e para outros profissionais. Eu me lembro que antes do aparecimento desses cursos, né, a própria turista e extensão já fazia um trabalho aqui nos municípios aqui da região, quer dizer, que facilita agora o pessoal, o pessoal pode usar o serviço de vocês, porque eles faziam já toda a questão sanitária, a questão ambiental, a própria gestão ambiental, eles faziam pela própria turista e extensão. O curso vem a calhar, então, nessa altura? É, nessa altura, sim, né, porque realmente é uma área que está carecendo, né, porque, na realidade, o acadêmico, né, o formando, tanto, acho, na área da engenharia sanitária e ambiental e também para a parte da gestão ambiental, eles, normalmente, eles não ficam na cidade, né, eles vão para fora da cidade, né, ou, no caso da engenharia, mais especificamente, no caso da engenharia sanitária e ambiental, muitos vão, são formados e vão trabalhar no mercado no Brasil inteiro. Você falou um termo interessante, geossintéticos, né? É, isso, os geossintéticos são aquelas membranas que a gente coloca em aterro sanitário, em lagoas de estabilização, né, então, e outras obras também que são feitas na área de saneamento e são utilizados de geossintéticos. O material, ele é parecido com um carpete e depois, dentro do grande grupo dos geossintéticos, tem as geomembranas também, né, que é um outro material que também é utilizado. Então, ele, antigamente, o pessoal utilizava somente em obras, estradas, né, mais em construções na área da civil e, atualmente, a gente tem usado muito na área da engenharia sanitária, né. Agora, essa recente eleição aí, a gente via muitos prefeitos falando desenvolvimento sustentável. É a palavra da moda deles. É a palavra da moda, mas quase muito difícil de fazer, né. É difícil de fazer, né. Na realidade, o que a maioria dos prefeitos tentam fazer, né, quando estão elegendo, dizer, bom, vamos dar saneamento básico para a população, né. E, na realidade, a gente sabe que saneamento básico, que vai envolver desde a água, né, o abastecimento de água, esgotamento sanitário, a parte dos resíduos sólidos, né, do lixo, né, a drenagem urbana, o controle de vetores. Só que isso aí, muitas vezes, está sendo feito superficialmente, né. O tratamento de esgoto, o que nós estamos fazendo? Estão enterrando tubulação, né. E enterrar tubulação não adianta para lançar no rio sem nenhum tratamento. Então, o que tem que fazer? Tem que fazer projetos de estações de tratamento de esgoto. O tratamento de esgoto de Santa Maria era bem elogiado, não sei se ainda. Sim, ele é elogiado, mas está faltando, né, porque, na realidade, se retira alguns tipos de substâncias que estão ali, né, no esgoto, já é um grande passo, né, vamos dizer. Mas está faltando outros, né, outros poluentes que estão presentes no esgoto. E, além de tudo, não é 100%, né, mas é também, para a gente exigir 100% de Santa Maria, vamos pensar em Porto Alegre. Porto Alegre, a partir de 2015, 2016, que vai ter 77% dos esgostos tratados, né. Então, se nós colocarmos, né, a comparação, a gente vai ver que a gente está adiantado até, né, em relação à capital. Mas o que acontece? Nós não podemos pensar nisso, né, nós temos que chegar aos 100%, né. Há legislações que já estão nos cobrando isso. Você pergunta curiosa a você, porque... Falta de investimento. Eu moro em Camobi, né. Então, eu fico preocupado, assim, como é que vai ser o sistema de esgoto de Camobi. A gente sabe que lá no centro tem a questão da gravidade que ajuda, né, no esgoto. Mas Camobi não tem essa questão. Não, aqui nós temos bastante... a declividade é muito baixa, né. Aqui vai ser bem mais caro, então, o projeto. É, isso aí... Mais sofisticado, talvez. Não, não sofisticado o tratamento. O que vai dificultar é chegar, né, o esgoto até a estação. Essa vai ser a dificuldade. Sendo que a maior parte, o custo maior do tratamento de esgoto, né, considerando redes e estação de tratamento de esgoto mesmo, propriamente dita, a rede que é o custo maior. A estação, se nós compararmos os custos, vamos ver que é inferior à rede. Mas, Liza, essa questão de gestão ambiental, não sei, vou até provocar um pouquinho, porque em São Paulo, uma vez, tentou-se fazer o uso do esgoto, que fazia biodigestores e tal. Isso é possível mesmo, né? É, a gente tem várias tentativas, né, como tu comentaste, né, o desenvolvimento sustentável, né, é uma coisa... Às vezes eu penso que é meio tópico, né, mas as tentativas estão sendo feitas. O que que o nosso... O que que a nossa matriz, né, curricular, o que o gestor faz? Nós temos, por exemplo, uma disciplina que é a gestão ambiental na agropecuária, que tenta justamente tratar dos resíduos da agropecuária, né. Então, biodigestor é uma forma de tratar resíduos, né, por exemplo, de suínos, é, quer dizer, criação de suínos, usar a cama de aviário como fertilizante, né. Então, são tentativas. Então, o que que o gestor também lida um pouco com a parte administrativa, né, mas é o que, em um resumo, assim, resumindo, é usar os recursos naturais, né, tentar manejar da melhor forma adequada, né, que a gente consiga usar os recursos, mas sem agredir tanto o meio ambiente ou conseguir minimizar um pouco esses impactos que a gente causa com o uso da água, né, com o uso do solo, tudo que a gente usa, né. Ah, mas é um tema apaixonante. Bom, mas quem participa, quem pode participar, quando e onde? Todo mundo, né. Todo mundo. Seriam as graduações, né, as diversas, porque muitas graduações, elas têm uma inter-relação muito grande com a nossa área do meio ambiente, vamos dizer assim, né. É, então, o pessoal da biologia, o pessoal da agrícola, florestal, né, engenharia civil e tudo. Mas o que eu quero frisar, assim, ó, na realidade, quando a gente fala muito meio ambiente, por exemplo, a elétrica, né, a engenharia elétrica, ela também tem algumas áreas, por exemplo, que eles precisam trabalhar com a parte de licenciamento ambiental. Então, o ano passado, no primeiro ciclo, nós já tivemos uma grande procura do pessoal da engenharia elétrica, porque eles também têm que ter disciplinas na área de meio ambiente. Não significa que nós trabalhamos só com o meio ambiente, né. Na realidade, por exemplo, o curso de engenharia sanitária ambiental, ele tem muito a parte de projeto, tá. Então, o nosso aluno, ele tem disciplinas também na área da engenharia civil, ele tem uma atuação na grande área da engenharia civil. Porque esse curso da engenharia sanitária e ambiental, parte dele é engenharia civil, tá. E depois segue bem específico para a área de saneamento e ambiental, né. Mas o curso, ele é aberto e se pesa, né, ele é aberto a qualquer tipo de profissional também atuante na área. Então, a gente tem uma procura pelas prefeituras, as concessionárias, né, de abastecimento, né. Então, também podem participar desse evento, né. Tem pesquisadores, né, professores que também estão se inscrevendo no evento, né. Tá bom, então. Já sucesso para vocês aí nos dois eventos, tá. Obrigado por terem vindo. Nós que agradecemos. Então tá. O TV Campos Entrevista fica por aqui, voltamos para outra oportunidade. Obrigado. Até a próxima. O TV Campos Entrevista fica por aqui, voltamos para outra oportunidade.